Nós, aqui no Parlamento Nacional, não podemos aceitar esse tipo de interferência no trabalho legislativo, através de resolução, quando, na verdade, caberia para tal finalidade uma lei votada no Parlamento. Então, por essa razão, pelo aspecto técnico, eu só por isso já me manifestaria favoravelmente ao relator Francisco Faschini. Mas também por questões de ordem prática. Eu me sensibilizo muito com os argumentos contrários, no sentido que, de fato, existe necessidade de melhorias em políticas públicas para o tratamento destes cidadãos infortunados com deficiências mentais. Mas, devo dizer que, nos termos da resolução, nós teríamos uma sucessão de episódios dramáticos na vida doméstica, na vida da sociedade, na vida dos estabelecimentos hospitalares, porque estas senhores e esses senhores, deficientes mentais que tenham cometido algum tipo de crime, passariam, então, a conviver ou junto a seus familiares e seus vizinhos, em sociedade, nos bairros, estariam a conviver, na melhor das hipóteses, em estabelecimentos hospitalares, na convivência com doentes que sofram de outros males e que, portanto, na convivência com essas pessoas, tornariam a sua permanência no hospital ainda mais dolorosa. Por essa razão, eu suponho que essa é a oportunidade em que devemos impedir que a resolução do CNJ vigore e que possamos, aqui mesmo na comissão, imediatamente dar início à discussão de uma nova política para esta questão. Muito obrigado, senhor presidente.